Bom, galerinha, aqui é o meu sofá. Eu vou lavar ele, que tá precisando ser escovado. Ele tá um pouco velhinho, mas, ó, ele tá tipo com uns mofos, assim, ó, meio escuro. Vou colocar sabão em pó, água sanitária, e vou enfregar ele bastante pra limpar ele. Lembrando que esse aqui é o primeiro sofá, o pequeno, o grande tá ali, hein? Que ele vai ser limpo já, já. Ele tá ali, o grande, esse é o grande, que ele vai ser limpo também. Aí aqui temos dois baldes, um com água normal, e aqui o sabão em pó e a água sanitária, que tá aqui. E é isso, eu vou lavando e vou mostrando pra vocês. Sim, meus amores, enquanto eu tô lavando lá, lavando o sofá, Agora, eu vou colocar as capas do sofá e algumas roupas pra bater. Vou colocar água aqui. Vou colocar umas roupas pra bater enquanto eu tô lavando lá o sofá, certo? E aí E aí E aí E aí Ele já estava criando um mofo Bom, galerinha, já lavei o meu sofá Está aqui bem limpinho Bem limpinho, gente Olha a diferença de como estava para agora Bem limpinho As capas deles estão aqui na garagem Para enxugar Eu lavei aqui na garagem Porque ela tinha mais espaço para lavar o sofá Então já lavei, está aqui as capas As capas dele Aproveitei quando terminou de lavar o sofá Lavei as capas dele, lavei as minhas cortinas Estão aqui limpinhas também A cortina dos quartos Limpei em geral o meu rack Está aqui bem limpinho Bem limpinho Aqui a outra cortina Que eu lavei Está tudo tranquilo Bem arrumado E é isso, meus amores Esse foi o meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Bom, meus amores Estou eu aqui para encerrar o vídeo Pois Não deu para eu encerrar o vídeo ontem Porque o celular descarregou Aí vim encerrar agora Mas Esse foi o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar aquele super like De se inscrever Compartilhar com seus amigos e familiares Comentar E é isso, meus amores Então um super beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau